Música Vamos então começar a nossa modelagem de hoje Vou usar a minha base industrial Como eu costumo falar em todos os vídeos de modelagem É bom vocês terem a base das peças, né? Que é a base da blusa, da saia, da manga, da calça Pra vocês construírem o modelo de vocês em cima da base Isso poupa tempo e também te dá uma precisão maior Usando a minha base industrial que eu ensino tanto no meu curso online Que tá linkado aqui abaixo pra você que quer adquirir Que você quer ser afiliado, revender e também ganhar uma renda extra Quanto nos cursos presenciais de modelagem aqui na escola Deise Costa Academy no Rio Inclusive se você quiser fazer parte da nossa próxima turma de 2019 Já abriram as inscrições, tá? Então você pode fazer com a sua base industrial Mas você pode usar também a base simples Que também tem aqui no canal Linkada aqui na descrição Então usando a base da blusa Eu vou fazer hoje uma transferência de pence, gente Que tem muito tempo que eu não faço aqui com vocês Essa base da blusa Ela já tá com o tamanho ideal Pra o meu corpo, né? Pra o corpo do meu modelo Vou colocar uma pence Nessa direção aqui Do meu busto Poderia colocar aqui na cava Você define onde você quer colocar Eu acho que o modelo mais sofisticado De um tecido fino Pede esse ajuste E aí a primeira coisa que você tem que fazer É decidir pra onde você quer mandar a sua pence Eu tenho aqui essa pence no meu molde Definir pra onde eu vou colocar minha pence nova Agora eu vou decidir Quanto dessa pence aqui eu vou transferir Eu quero algo só mesmo pra dar um detalhe Pra dar um leve ajuste Então eu vou transferir metade dessa pence pra cá Metade dessa pence Nesse caso aqui do meu molde base Eu tenho 5cm Tem métodos, tem outras bases Que essa medida é diferente Não quer dizer que eu vou transferir 5cm pra cá Vocês vão ver que tem uma diferença aí Que às vezes é bem O valor que vai vir pra cá é bem menor De qualquer forma eu transferi metade Então escolhi aqui Vou traçar a partir desse Desse ponto que eu quero a minha pence nova Em direção ao meu centro frente Cheguei aqui No início da minha pence Agora eu vou rodar a minha base Do meu molde pra cá Porque eu fazendo esse movimento aqui Eu vou abrir, tá vendo que aqui é o ponto É o início da minha pence nova Então eu vou segurar aqui no ápice da minha pence Vou girar minha base pra cá Até a metade da minha pence Que foi o valor que eu defini Bater aqui, ó Girei aqui Pronto Já fechei metade da pence que tava aqui Jogando ela pra cá Então percebam que quando eu faço esse movimento aqui, ó Fecha embaixo e abre em cima, ó Pronto Se eu quisesse transferir tudo, poderia Se eu quisesse transferir menos também Mas eu defini metade Não tem regra quanto a isso, tá? Você define aí Marco aqui, ó Por isso que eu marquei no meu molde Qual foi o ponto que eu marquei aqui no início Pra poder marcar certinho aqui também Então eu venho aqui Vou até marcar quanto sobrou da pence E o ápice Vou marcar aqui quanto deu, olha Vamos ver quanto que deu aqui essa abertura de pence Eu fiquei com 3,5, tá vendo? Veio bem menos Vou marcar meio dela O meio E vou traçar aqui Por que isso? Porque eu vou encurtar um pouco o comprimento dessa pence Na base O ápice da pence Que é o ponto mais alto É bem em cima do mamilo Só que no modelo Essa pence Ela nunca vem em cima do mamilo A gente tem que deixar um pouquinho mais curtinha Lembrando que a gente tem Anatomicamente Cerca de 3 centímetros de auréola Do seio, né? Então tem aqui o mamilo E tem a auréola, né? Aquela manchinha preta Que a gente dá essa distância aqui Tá? Então a pence ela nunca vem aqui em cima Porque senão fica bicuda Então eu vou marcar a minha pence Vindo até aqui Eu vou descontar mais ou menos Uns 3 centímetros aqui Pra dentro Então esse aqui vai ser o comprimento final Da minha pence Tá? E eu vou fechar lá no meu tecido Vou refazer aqui essa Essa lateralzinha Mas eu preciso fechar essa pence primeiro Porque vocês vão ver que vai dar uma diferença aqui Se eu simplesmente vir aqui com a minha reta Olha só E fechar aqui Vai dar falta lá na hora de fechar no tecido Então primeiro eu tenho que fechar a minha pence Então eu vou retraçar isso aqui Primeiro Vou ligar a linha de baixo com a linha de cima E bem em cima da pence Eu vou vir com a carretilha Que é tipo um cortadorzinho de pizza E vou marcar Tá vendo o biquinho que fez? Senão lá na hora da costura Ia ficar um pedacinho faltando de tecido Então é importante fazer isso daqui Já vou furar aqui O ápice da minha pence Pronto Aqui eu ensinei pra vocês Como fazer a transferência de pence Usando o molde base industrial Que já vem com a pence Agora eu vou traçar aqui O método simples que eu ensino aqui no canal Da blusa Que não tem pence Então o que eu ensino pra vocês? Quarta parte do busto Quarta parte da medida Que é circunferência total Dividido por quatro Pra fazer o retângulo inicial Com a altura de blusa Que vai do ponto mais alto do ombro Até a cintura alta Então a gente faz esse retângulo inicial aqui Aí eu falo pra vocês Queda de decote De sete a sete e meio Mesma medida pra largura Então vocês podem ver Que é uma coisa meio genérica Padronizadas com medidas mais fixadas Já a modelagem industrial Quando a gente vai traçar a base Com medidas industriais mesmo Com padrão industrial A gente tem partes do molde Que se formam através de outras partes Então a gente vai traçando Vai formando outra parte Enfim Uma medida depende da outra Por isso que a gente tem uma margem de erro menor Por isso que é mais padronizado E tudo mais Mas esse molde aqui funciona também Tá? Tanto que eu faço vários modelos aqui no canal Usando esse método Que eu chamo de quebra galho E funciona Tá? Botei aqui medida do ombro Que vai de 10 a 12 E 13 centímetros no máximo Eu tô fazendo aqui o modelo tamanho 40 Então eu botei 11 centímetros Queda do ombro 4 centímetros pra frente 2 centímetros pra trás Que é metade da frente Só que aqui Eu marquei a queda do ombro, né? Da frente de 4 Vou marcar nessa mesma linha A altura da minha cava Que eu ensino pra vocês Como tirar as medidas do corpo Na primeira aula do meu curso online de costura Que tá aqui no canal Então a circunferência total da cava Dividido por 2 Eu coloco aqui Tá? É importante fazer essa base aqui Pra quando vocês fizerem a curvatura Não descer demais Tem que vir daqui Vou ligar agora aqui O finalzinho do decote No ombro Né? E aí vocês estão vendo Que tá ficando bem semelhante, né? Ok Dividida da cava Aqui a curvatura, na verdade Lembrando que todas as réguas Que eu uso aqui no canal São da Mundial Réguas Que é parceira aqui do canal Já há de vários anos E eu super indico as réguas da Mundial Agora que vem o detalhe principal, né? Vocês veem aqui Já tem cava Ombro Decote E a gente vai acrescentar A pence Nesse vídeo que eu ensino pra vocês A base do método quebra galho Eu falo pra vocês Medirem a circunferência total da cintura Dividir por 4 Colocar aqui do centro pra fora E ligar aqui na cava Que vai formar aqui a cintura ajustada Qualquer tamanho que você vai fazer Só que não tem pence Se você quiser a sua base Com uma pence, né? Que ela vai te possibilitar Fazer recortes Fazer qualquer, né? Outra coisa que você queira colocar aqui De repente transferir pra cá Pra botar uma pence aqui Ou então Abrir essa pence no ombro Pra fazer pregas aqui Ou aqui no decote Ou enfim As infinitas possibilidades Que a pence nos traz, tá? Que esse é um assunto Que é exclusivo do meu curso Então eu tô trazendo pra vocês Aqui uma palhinha, tá? Da transferência de pence Então eu trouxe essa pence aqui De busto pra vocês E eu tô ensinando agora A colocar a pence na base A pence daqui, tá gente? A pence aqui embaixo Aqui eu já fiz a transferência Já fiz a alteração da pence da base Então Pra vocês terem uma base com pence Pra vocês me acompanharem Nas transferências E nos modelos que eu vou fazer Eu tô ensinando agora A colocar a pence nesse método simples Então o que vocês vão fazer? Aqui a gente tá com a medida O busto, né? Que foi do retângulo inicial A gente precisa De uma medida importante Que é a altura e separação de busto Pra poder centralizar essa pence Que é justamente Esse ápice aqui Onde todas as pences vão se encontrar Então se você quiser colocar uma pence aqui Vai vir nessa direção Aqui vai vir nessa Aqui vai vir nessa Aqui vai vir nessa Aqui Aqui Sempre vai ter esse ponto em comum Então esse ponto é muito importante A altura e separação de busto Ela é uma medida tabelada, tá? Que tem uma medida fixa pra cada tamanho E o que é isso? A separação de busto É a distância entre uma mila e outra E a gente vai sempre usar metade Porque a gente tá usando metade da frente Então na tabela Vem a medida total, né? De um ao outro E a gente usa a metade No tamanho 40 Geralmente é de 18 cm Tem tabelas que variam um pouco Vai pra 19 Outras vai pra 17 Mas no geral As tabelas que eu uso É de 18 cm Inclusive a minha medida De separação de busto É 18 Então eu vou colocar 9 aqui De separação Eu posso colocar aqui em cima, ó Pra me dar um pontinho de referência, tá? 9 cm aqui A partir dessa medida Eu vou descer a altura de busto Então, ó Altura e separação Então a altura nada mais é do que A distância, né? A altura do ponto mais alto do ombro Até o mamilo O mamilo é sempre o nosso ponto de referência Tá? É que vai dar simetria a nossa peça Então eu vou vir aqui com o esquadro E vou descer A altura de busto pro tamanho 40 É 25 cm Como eu falei É uma medida tabelada Dependendo do tamanho que você for usar Você vai usar uma medida diferente aqui Tá? Então pronto Aqui já tá localizado O centro da minha pence Tá certo? Então essa medida é muito importante Inclusive em outros modelos Que eu ensino aqui no canal Como blusinha de De alças reguláveis Blusinhas que tem que fazer Esses decotezinhos assim Com alcinha A gente precisa dessa medida Pra poder centralizar a alça no ombro Então é uma medida muito importante Que a gente usa na modelagem Então aqui O que que eu posso fazer? Já Botar a base da minha pence aqui, ó A partir desse ponto Opa, foi muito pra fora aqui Esquadrado, né? Aqui eu vou colocar uma pence De 3 cm Então De 6 cm na verdade, tá? Então vou colocar 3 pra cada lado Vou ligar aqui Você pode colocar uma pence de 2 Você pode colocar uma pence maior Enfim Eu tô colocando aqui 3 cm Porque senão a gente vai ter que mexer Muito na estrutura aqui depois Vocês vão ver agora, ó Então é o seguinte 6 cm eu tirei Da minha cintura aqui Dessa medida aqui Pra ser a pence Agora eu tenho que colocar A quarta parte certinha Na minha cintura Porque quando eu fechar essa pence Tem que ter a quarta parte Então eu não posso simplesmente Colocar a pence aqui E acabou Tem a quarta parte da cintura Mais pence Então o que sobrou aqui Antes da pence? 6 cm Se eu tô trabalhando aqui Com o tamanho 40 E na tabela A cintura do tamanho 40 É 72 cm 72 dividido por 4 é 18 Se eu já tenho 6 aqui 18 menos 6 Me faltam 12 Então pra fora da pence Eu tenho que ter 12 Se eu não tiver Eu vou acrescentar Então aqui eu tenho Na verdade 10 Então eu vou abrir aqui Mais 2 Tá? E vou subir Só que o seguinte É... A lateral da blusa Ela tem que ter 21 cm Eu vou ligar aqui Ó, liguei aqui, tá? Só que eu vou alterar Essa lateral aqui Vocês viram que ela ficou com bico? Ó, ela tá caída Assim A lateral da blusa base Ela tem 21 cm Vou marcar aqui, ó Marquei aqui Eu venho com a minha régua E vou ligar aqui No finalzinho da pence Isso aqui a gente vai descartar Do molde Vamos conferir se ficamos com 12, né? Porque a gente inclinou aqui Ó, fiquei com 12,5 Vou ajustar Porque tem que ficar com 12 Toda vez que a gente inclina muito Igual no ombro aqui Essa queda aqui De 4 cm Ela aumenta um pouquinho o ombro Então tem que sempre ajustar Aumenta meio a 1 cm, ó Pronto, entrei um pouquinho Então agora eu tenho Quarta parte da cintura Mais pence Só que eu não posso vir aqui E cortar Simplesmente reto Eu tenho que fazer O meu biquinho Famosinho da pence Que é isso aqui, ó Tá vendo? Vocês veem que não é reto Vai fechar a sua pence Segura aqui no ápice dela E cola aqui Eu vou ajustar aqui Que deu um desnível Eu vou ajustar essa parte reta aqui Pra encontrar Com essa linha Que começa a subir aqui E aí eu vou pegar A minha carretilha também, ó Que serve pra marcar pence mesmo Isso daqui E vou passar bem forte Aqui em cima Da pence Então tem um pedacinho Subindo pra cá E tem Aqui também nessa reta Vai formar o pontilhado Que vai me ajudar a marcar Olha só Bom, não sei se vocês estão conseguindo Ver o pontilhado Estão vendo aqui Como fez O pontinho Se eu cortar aqui Olha o tanto de tecido O tanto de molde Que eu vou perder Então Esse ajuste É super importante Vou marcar aqui Onde deu o pontilhado Que é o biquinho Da nossa pence Então nosso molde Vai ser cortado Aqui Subiu a pence Seguiu reto Então gente Finalmente Eu trouxe pra vocês Esse conteúdo De como colocar Pence na base Simples Que tem aqui no canal Então espero que vocês Tenham gostado Dessa técnica Me contem aqui abaixo O que vocês acharam Esse recurso de pence Vocês podem usar Pra fazer um recorte princesa Então olha só Se vocês visualizarem aqui Eu posso ligar O ápice dessa pence Aqui mais ou menos Abaixo da metade Da cava Arredondando Já tem um recorte princesa Eu posso ligar Aqui no ombro E fazer um recorte Na minha peça Então me dá Muitas possibilidades Tem vários modelos Aqui no canal Que eu ensino Colocar pence De algum lado Ou a fazer Um recorte princesa Ou fazer qualquer detalhe Que necessite da pence E aí muitas das vezes Vocês não tem A pence Na base de vocês Então usem a base Do método quebra galho Que tem aqui no canal Que é super famoso Muita gente acessa E me escreve comentários Até hoje E coloquem a pence Então da mesma forma Que eu fiz a transferência De pence Usando a base industrial Pra cá Vocês podem usar A base método quebra galho O método simples Pra fazer também A transferência de pence Essa base E essa transferência aqui Eu vou usar Pra fazer o meu modelo de natal Então é isso